Enquista pelo Brasil, Thiago Ribas da Costa montando Catarina W e WZ. Catarina é uma égua de 10 anos, que Thiago tem obtido grandes resultados em provas de velocidade. Thiago é um cavaleiro radicado na Europa, competitivo. Vamos acompanhar esse percurso dessa prova 1,45m com um desempate. Prova Longênus Rankin. Do concurso Salto Internacional Pio Bergen Indoor. Passou bem o triplo. Thiago já representou no Brasil diversas Copas das Nações. Está vindo para a parte final do percurso. Está aí, zerou e está classificado ao desempate.